Vinícius Fernandes Vinícius Fernandes Vinícius Fernandes Vinícius Fernandes Vinícius Fernandes Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui para falar de uma action figure opa, duas do Gene Simmons do Kiss The Demon como ele era chamado na época os membros do Kiss eram personagens e tinham esses nomes olha só, essa aqui é uma edição super rara, galera que vem com esses dois aqui, juntos que é o Gene e o Grandão depois eu vou falar as medidas para vocês como diz aqui é uma edição limitada de 100 galera, vocês sabem o que que é é a banda mais colecionável do mundo tudo que é tipo de produto não apenas os discos mas de bonequinho e tinha lancheira e não sei o que e esses bonecos aqui galera, quer dizer esse aqui, o pequeno uma empresa chamada Meagle fabricava muitos bonecos aí nos anos 70 da cultura pop, da música hoje em dia tem os Funko Pop mas nos anos 70 lá nos Estados Unidos eram os Meagle então foram lançados os bonecos do Kiss desse tamanho aqui e nessa edição limitada vem o boneco no tamanho da época dos anos 70 ele ali com o visual dos anos 70 e mais um grandão juntos essa embalagem essa embalagem com os dois juntos é limitadíssima né foi relançada aí pela Figures and Toys em 2015 ó e esse aqui é o número 15 de 100 foi um dos primeiros a serem produzidos é galera, 15 de 100 na minha mão aqui e foi lançado aqui na época pra divulgar o álbum Monster que o álbum Monster na verdade é de 2012 né, mas os bonecos aqui são de 2015 porque entre 2012 e 2015 não teve outro álbum do que isso aí ó, 2015 e o álbum 2012 aqui tem a propaganda né, é uma banda muito marqueteira né, o Kiss aqui eles colocaram até a divulgação do CD né poderia vir o CD dentro né seria legal porque aqui vem o tracklist do álbum né quando a gente olha aqui até imagina pô, deve vir o álbum junto mas não é pra pessoa que pagou caríssimo nesse pack de bonecos aí ainda comprar o CD aí tá aqui ó Figures Toy Company eu falei Figures & Toys antes? não sei mas é Figures Toy Company Figures Toy essa empresa ela tem autorização pra relançar os bonecos da Migo que se escreve Mego aqui tá o Jim ficou bem parecido mesmo né o boneco olha só curioso porque essa foto aqui já é de divulgação do álbum Monster né e tá com uma roupa muito similar ou igual né a do boneco só que esse boneco ele tem aquelas asinhas de morcego que o Jim não tá mais usando né será que nessa época da turnê do Monster ele tava ele voltou a usar? não sei aqui na foto não dá pra ver ele tá com os braços abertos mas os outros membros aqui eles estão na frente com a cabeça na frente onde daria para ver as asas caso ele estivesse com né não sei mas que na época dos anos 70 ele usava essa essas asinhas ele usava aqui não tá dando pra ver porque eles estão dentro da embalagem mas eu vou mostrar fora vou mostrar pra vocês mais detalhadamente como ele como eles são né e vocês verão as tais asinhas que eu tô falando vambora galera olha agora aqui os dois lado a lado fora da embalagem essas raridades que foram feitas 100 no mundo e uma tá comigo na verdade uma que são duas né que eu conjunto o kitzinho aí do pequenininho pequenininho que nem é tão pequeno né é o menor olha aqui com o grandão a mesma cara tudo igual só que em versão ampliada e mais detalhada ainda né por ser maior ele é mais detalhado olha só aqui por exemplo a ombreira os detalhes né comparados com os detalhes do pequeno os detalhes são maiores né por ser maior claro mas mesmo assim o pequenininho também é muito bem detalhado olha só as cordas do baixo né até o pequenininho tem as cordas e o autógrafo o Gene Simmons aqui é o grande ó mesma coisa todos os botõezinhos ali do baixo volume equalização mudança de captador olha aqui os detalhes aqui dos dois ó comparando ó até o elástico aqui do cabelo né prendendo o cabelo ó os dois tem olha o rosto dele olha o rosto dele que legal eu só não gostei muito de uma coisa eles são muito molengas o ideal é você ter algum suporte assim pra ficar segurando tipo aquele suporte de boneca que é um negócio assim que vai e pega na cintura do boneco e fica segurando ele porque é muito mole ó pra eu botar de pé foi uma dificuldade agora eu não consigo mais colocar de pé foi bem difícil mas vamos aproveitar que eu tô mexendo aqui pra mostrar como é por trás né aqui as costas dele tem aquelas asas né lá da década de 70 que o Gene Simmons usava ele parou de usar né visual bem retrô aqui o braço tá bem molenga ó é tudo bem molenga ó o pequenininho também ó agora eu não consigo mais botar de pé não ó tem que jogar o piso pra frente ficar arrumando um jeito aqui pra ele ficar é bem difícil ó atrás também mesma coisa aquela asa de morcego né com as pedrinhas eles usaram o mesmo tamanho de pedrinha no grande e no pequeno aqui o certo era usar pedra maior né mas é um detalhe bobo aí ele tem os dois né o que eu falar de um vale pro outro né de detalhe que é o seguinte o baixo né vamos falar dos itens aqui o baixo ele dá até pra tirar do boneco se quiser tem a correia dá pra tirar aqui a o baixo da correia ó aí olha só mas eu vou deixar quietinho aqui galera o mesmo vale pros dois cabeça articulada aqui ó mexe o braço aqui essas peças aqui são soltas ó a capinha ela é presa com elastiquinho aqui ó se quiser tu tira tudo ó dá pra tirar a capinha tira esses acessórios aqui tudo nele é removível ó essa peça aqui sai tudo sai ele tem a roupinha de pano ó que dá pra tirar dá pra deixar o jeans em cima uns peladão aqui sai aqui a bota ó ó só que ele tá de pé de fora usa a meia bom vai ficar a curiosidade só tô dizendo pra vocês que sai mas eu não vou ficar tirando não que isso aqui é uma raridade vai que eu puxo e rasga aqui o tecido né ih já tá rasgado aqui do lado aqui já era rasgado mesmo olha só até o pequenininho era sexy né o visual sexy do Dino Simons dos anos 70 mostrando toda a sensualidade né então sai tudo 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 ok vamos ver qual é o som do baixo dele ó esse é o som escuta chega bem pertinho pô maneiro hein olha só os detalhes galera muito bem detalhado ó pra ser mais bem detalhado ainda as cordas poderiam não ser de nylon né podiam ser de aço e poderia ser aqui da mais grossa pra mais fina só que todas tem a mesma grossura e são de nylon baixo de nylon baixo de nylon as cordas do baixo menor são da mesma grossura do baixo maior fora isso né e fora as pedrinhas o resto é tudo em escala ampliada né tem o cabelo dele né que é de é um cabelo que simula a realidade né cabelo artificial aí cabelo artificial e eu falei que né um é na verdade não é pequeno né ele do lado do outro ele parece pequeno mas um é menor e o outro é maior esse menor vamos ver aqui a medida dele olha só ele não é pequeno não ó se for pegar aqui até em cima do cabelo tem 24 cm é um boneco grande pessoal e sem contar com o cabelo apertando um pouquinho aqui até a cabeça 22 cm então ele é um boneco grande boneco grande caramba o cabelo dá uma diferença hein e o grande ó vou botar aqui ó tem aqui uns 35 cm então pessoal voltei os bonecos aqui pra dentro da cartela prendi ali com os araminhos os pescoços e pernas esse esses foram os de 2015 raríssimos 15 de 100 que foram produzidos isso aqui é uma grande raridade aqueles fãs do kiss que querem ter tudo esse aqui é um dos maiores sonhos de consumo isso aqui é uma das coisas mais raras que existem relacionadas ao kiss sem galera para fãs do kiss que existem em todo mundo é muito pouco se gostou dá o like comenta compartilha se inscreve no canal e veja os vídeos aí que já saíram né e continue acompanhando para ver os próximos valeu até o próximo vídeo vamos lá vamos lá